Você ainda não sabe sobre o que é a série Bridgerton da Netflix? Então eu vou desenhar. Esse conteúdo não contém spoiler. Leia, não conta nada que vai estragar a série. É apenas uma sinopse ou resumo da série, se assim preferir. A série se passa em uma época que reis e rainhas mandavam na Inglaterra. Basicamente acontece um monte de festa, tipo as nossas baladas. Onde os moços escrevem seus nomes nos cartões de dança, tipo app de relacionamento, para entrar na fila para dançar com as meninas. Aí você escolhe o correspondente atual. Rola um monte de intriga e fofoca, não muito diferente também do que acontece em redes sociais hoje. Tem uma fofoqueira de plantão que descobre tudo e espalha tudo. Tem romance, coração partido e final, bom, o final você vai ter que decidir se acha feliz ou não. Tem também muita música pop tocada por violino, o que eu particularmente acho maravilhoso e genial. Tem também muita diversidade, para todos os gostos, aparência e gênero, o que você quiser. O que torna uma série bem mais leve e bem ficcional. O foco não é retratar o período, amém, mas contar uma boa história e que se conecte com a gente hoje. Então, recapitulando. Rainhas e reis, bailes, intrigas e fofocas, romance, música boa e diversidade. The End E agora alguns recados paroquiais. Gostou do vídeo? Então vai lá, deixa sua curtida, dá o seu like para eu saber que você realmente gostou. Aproveita que já está com o dedinho ali por perto, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. E o mais importante, escreva nos comentários, aquele espaço é seu e só assim eu vou saber o que se passa nessa cabecinha aí do outro lado do vídeo. Eu sou a Letícia, ilustradora apaixonada por lápis de cor. Foi um prazer te ter aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tchau! Ai, caramba!